Story Me xinga e me defama Me xinga e me desprezando minha cama Mas me ama Me ama E não tá nem aí Que mensagem não manda Que tá beijando boca pra caramba Mas me ama Me ama Story postado com indício De um supereifictício Indiretas, diretas pra mim Solteiro, mas nem tanto assim Você vive embaçando meu rolê Não segue a vida, nem deixa eu viver Me queima Só pra ninguém me querer Tu fala mal de mim Me xinga e me defama Me vive destrezando minha cama Mas me ama Me ama E não tá nem aí Que mensagem não manda Que tá beijando boca pra caramba Mas me ama Me ama Tu fala mal de mim E xinga e me defama E vive desprezando minha cama Mas me ama Me ama Me ama Isso nunca é